Um ponto de encontro de educadores com o IBGE é o site Vamos Contar, que oferece informações atualizadas sobre o Brasil com atividades e recursos que podem ser usados em sala de aula. A ferramenta é voltada principalmente para educadores que vão encontrar na página sugestões de atividades para serem feitas em sala de aula. São tabelas e mapas que seguem padrões utilizados nas publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, além de materiais audiovisuais, jogos e diversões. De acordo com o IBGE, os dados vão ser atualizados a cada nova informação sobre o país e a população. A página também tem o blog do professor, um espaço para que o educador compartilhe as experiências obtidas em sala de aula com outros professores.